Bom dia a todos e todas, estamos aqui no CAR 2, também via Workplace, para quem nos acompanha, estamos mais um dia aqui de Tech Talk, hoje com um tema muito especial, que o negócio da Raizen é físico ou digital. E primeiro vou me apresentar, meu nome é Selma Corrêa, sou diretora da área de serviços a clientes e parceiros, sou branca, cabelos negros, olhos negros, estou vestindo uma camisa preta com detalhes vermelho. E hoje, na verdade, nós queremos comentar e conversar sobre um tema muito relevante, mas antes vamos lembrar que essa semana, Tech Talk é muito importante para a Raizen, porque nós trazemos temas relevantes, nós trazemos temas de fato que são tendência hoje e esse tema de hoje é muito importante porque envolve não só a questão do cliente, mas a gente entendeu o quanto tecnologia, de fato, pode e se conecta com o nosso cliente. E para isso, nós temos aqui convidados especiais. Mas antes, eu vou pedir para que vocês acompanhem aqui a nossa apresentação, a nossa conversa e veem perguntas, porque a gente vai ter um debate no final aqui da apresentação. Mas vamos lá. Trazendo esse ponto, na verdade, dessa semana, eu quero trazer aqui uma convidada, que é Adriana Matsurita, ela, na verdade, é Head de Produtos e Marketing da nossa Unidade de Serviços Financeiros Raizen. Por favor, Adriana, queria que você se apresentasse um pouco. Obrigada. Selma, primeiro, agradecer o convite, agradecer estar aqui e poder falar com vocês. Eu sou a Adriana, eu sou o Head de Produtos e Marketing hoje da Unidade de Serviços Financeiros. Sou mulher oriental, posso falar nem branca, né? Oriental de cabelos escuros, estou vestindo uma blusa laranja, sapato e calça preta. Obrigada, gente, um bom dia para todos. E agora também vou pedir para se apresentar, Rafael Rebelo, na verdade, diretor da área de mobilidade elétrica da Raizen Power. Rafa, por favor, se apresente. Obrigado, Selma, obrigado, Adri. Sou Rafa Rebelo, tenho 23 anos de companhia entre Shell e Raizen, 46 anos, sou branco, cabelos escuros, eram escuros, agora grisalhos, barba grisalha. Muito feliz de estar aqui falando sobre um tema super relevante, que é cliente e falando sobre o físico digital. Muito obrigada. Rafa, vou aproveitar, vou começar com você. Na verdade, eu venho acompanhando o crescimento da Raizen Power e eu sei que vocês têm aí um desafio gigante e, na verdade, uma expansão bem agressiva. E o negócio, esse negócio, quando a gente fala em eletricidade, Shell e Charge, tem todo esse tema, na verdade, isso é físico, é digital e como é que fica o cliente no meio disso? Isso é legal essa conversa, Selma, porque eu acho que a experiência do cliente, ela nunca é, ela é, ela precisa ser física e ela precisa ser digital. Você usa o digital para, obviamente, ajudar o processo, otimizar o processo, estar mais presente, facilitar a comunicação, educar a população, mas você precisa do físico porque é o ponto de contato e onde você consegue efetivamente dar confiança, o olho no olho, que ajuda o consumidor a tomar sua decisão. Então, eu acho que é um conjunto das duas coisas. A Raizen Power hoje, ela tem 30 mil clientes entre CPF e CNPJs, a gente tem um portfólio de energia One Stop Shop completos, que permite a gente fornecer para o indivíduo, para aquela pessoa que quer energia renovável na sua casa, até o grande eletrointensivo. E a gente está presente não só na casa das pessoas, como no trabalho das pessoas e no deslocamento das pessoas através do Shell e Charge e da mobilidade elétrica. Então, mobilidade e eletricidade veio para ficar e o Brasil, com a matriz energética limpa que tem, eu acho que tem um grande potencial de competitividade para a gente gerar energia barata e sustentável para a população. Bacana. Agora eu vou passar aqui a bola para a Adriana. falando de serviços financeiros. A gente vem acompanhando tendência. Ano passado mesmo, na semana do Tech Talk, eu falei sobre Open Banking e toda essa questão. Agora é Open Finance, porque é algo ainda maior. E aí, como é que você vê o consumidor dentro, na verdade, desse contexto? Esse consumidor, ele está preparado para todo esse avanço, porque quando a gente fala em Open Banking, Open Finance, tecnologia está ali diretamente ligado, porque sem tecnologia você não consegue, de fato, implementar esse novo modelo. Então, como é que você vê o consumidor? Quais são os desafios, na verdade, que você coloca e se coloca como empresa para esse consumidor? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Na primeira linha, concordando com o Rafa, para mim é o E. É o físico e o digital. É o que a gente chama no mercado de fígital. A gente tem que juntar as duas coisas. Eu acho que o mercado brasileiro, ele também tem um ponto que o brasileiro é muito pessoal. O brasileiro é emotivo, ele gosta do contato pessoal, ele gosta do olho no olho. Quando a gente fala de serviços financeiros, acho que o mercado brasileiro é muito mais evoluído do que o resto do mundo. O PIX aqui, quando a gente fala lá fora como é que ele funciona, as pessoas ficam não, não é possível. Em milissegundos você consegue fazer uma transferência para qualquer pessoa? Consigo. Então, isso já foi uma grande inovação. Isso trouxe, obviamente, uma inclusão financeira, inclusive para quem não tinha condições de fazer uma conta corrente, uma conta pagamento. As contas pagamento das próprias fintechs, elas já vieram com esse approach, fazendo, obviamente, com que o brasileiro, por mais distante que ele esteja, por menos bancarizado que ele esteja, ele vai tomando contato com isso. Hoje todo mundo tem um celular. Então, acho que isso já aproxima o brasileiro da tecnologia. E trazer isso com a proximidade que o brasileiro exige, acho que é o nosso desafio. Independente de ser mercado financeiro, energia ou transporte, até os nossos caminhoneiros precisam de contato. Seja ele contato ali no celular dele, fazendo uma videochamada com a família, seja ele ali comprando alguma coisa dentro do aplicativo do mercado que ele já usa. Então, assim, desafio é entender a dor. Desafio, e uma das dores é a proximidade. Desafio é a gente entender com a linguagem que o nosso cliente entende e que é palatável para ele, que é fácil. Trazer esse cliente para dentro de casa, ah, basta esse app que é legal, basta esse joguinho aqui que é legal, mas se não tiver na linguagem que ele entende, se eu colocar uma linguagem muito difícil para ele, ele vai embora. Então, o que é fluido para ele? Como é que ele consome não só informação, energia, e consome, de fato, alguma compra durante a jornada dele para ser o mais fluido possível? Perfeito. E aí, puxando esse gancho, eu vou perguntar agora, Rafa, como é que você vê a experiência do cliente considerando toda essa questão também do digital? Porque eu entendo que, especialmente durante a pandemia, a gente teve um avanço. Eu acho que houve uma quebra de paradigma, de barreiras de tudo, porque mesmo aquele que tinha algum preconceito acabou tendo a necessidade, se viu obrigado a usar mais de tecnologia e do digital. E aí você entende que, olhando a parte de mercado de energia, o quanto o digital pode, de fato, influenciar a experiência do teu cliente, pode ser relevante um diferencial para o teu cliente, essa experiência digital? A experiência digital, ela ajuda você a ganhar escalabilidade e otimizar os processos. Mas uma coisa que tem que estar clara na cabeça de todos é que quem toma a decisão, se quer uma experiência digital, uma experiência física, é o cliente. É importante ter isso. Aquelas instituições que acham que vão forçar o canal de digital ou botam lá na terceira o ciclo da URA para falar com o atendente, você presta um desserviço, porque, na verdade, você não está dando o que o cliente espera de qualidade de atendimento. Então, a primeira coisa é escutar o cliente, escutar as suas dores, escutar, observar, observar os processos, entender como você consegue unir o digital para facilitar os processos, levar a informação, levar dado para o cliente e trazer o físico para dar a confiança e a segurança para o cliente fechar a sua transação. A gente tem um ecossistema lindo. A gente tem mais de 8 mil pontos de varejo, a gente tem canais digitais, a gente tem um shell box que, na pandemia, a gente quebrou uma barreira de... mais o nível de transação, porque você fez com que as pessoas experimentassem um processo digital, entendessem que era um processo mais fluido. Então, é essa facilidade que a tecnologia traz, essa experimentação, esse acesso à informação, essa educação. E é isso que a gente tem que tentar trazer para os nossos clientes. É o digital para levar acesso, mas, ao mesmo tempo, tendo o físico para dar a segurança e a confiança no cliente de que ele vai ter o produto que ele espera. Eu entendo, então, que você acredita ainda que um atendimento humanizado junto com a parte do digital de fato é o melhor modelo, esse modelo híbrido é, de fato, o melhor modelo quando a gente pensa no cliente. Ele é melhor e, óbvio, que a gente tem que pensar no custo de servir. O cliente que está procurando preço e custo e você precisa de escala, o digital vem para baratear o custo, para criar processos mais eficientes e você ter um custo melhor de servir e um preço mais competitivo. Mas existem aqueles clientes que querem um atendimento diferenciado, eles querem se sentir especiais, eles querem tirar mais dúvidas. E aí, esse cliente, obviamente, ele tem a opção de escolher um serviço diferenciado e um atendimento diferenciado. Você vê instituições financeiras, eu gosto de dar o exemplo de uma instituição como a XP, que ela conseguiu juntar as duas coisas. Você tem um self-service, você tem uma plataforma, onde você tem uma plataforma de produtos financeiros que ela conseguiu tangibilizar em três variáveis. Então, qualquer produto financeiro, hoje, que você queira, está lá. É a liquidez, é a rentabilidade e o tempo que você tem que fazer a aplicação. Seja ele um CDB, uma poupança, seja ele o que for. Você disponibiliza esse produto. Mas, se o cliente não tiver segurança na sua escolha, ele tem a consultoria técnica dos especialistas, que vai poder orientar ele em qual investimento fazer. Então, é essa junção do físico e do digital que gera a grande potencial das empresas de escalar valor. Perfeito. Até porque, cada vez mais, aquilo que a gente consegue resolver de uma forma sem interferência humana, aquilo que é mais fácil, eu acho que, cada vez mais, o consumidor está buscando isso. E, é lógico, quando ele tem um problema sério, aí ele quer, sim, um atendimento ou, pelo menos, um acompanhamento humanizado para que, de fato, o problema dele seja resolvido. E, aí, a gente vê que é muito uma relação ali de confiança com a empresa. E, aí, falando de confiança, o Rafa trouxe a questão da XP. Fala um pouquinho para a gente, Adriana, como é que você vê essa questão de confiança, transparência? Porque, com o consumidor, ele está, na verdade, ele está cada vez mais engajado. Ele não é mais aquele consumidor bobo, porque, hoje, de fato, a informação circula muito fácil. Então, especialmente, quando a gente fala em instituição financeira, sempre fica aquela questão banco, como é que você vê, especialmente olhando esse segmento financeiro em relação ao consumidor, à parte de tecnologia, como é que você vê essa conexão com transparência, confiança? Como é que você enxerga isso? Eu acho que tem, assim, como eu vou puxar aquilo que eu estava falando, conhecer o cliente e qual a linguagem que ele quer conversar com a gente. Eu quero falar português, japonês e chinês. Qual é a linguagem, de fato, que a geração X, Y, Z, W, me entende? Primeiro, falar a língua do cliente, no canal que o cliente quer. E, segundo, eu preciso gerar, eu preciso ter o cuidado de gerar, de alguma forma, durante a experiência que ele tem com a minha marca, experiências de aprendizado, como o Rafa falou. Então, é desde ensinar para ele, cara, o que é um saldo de conta corrente? O que é, daqui a pouco, uma tarifa que está lá na conta de luz dele? E como é que eu explico para ele? Durante a jornada dele, a gente pode ir explicando aos poucos. Gerar esse tipo de conteúdo dentro da jornada dele e dar transparência para ele. Ele, às vezes, está, vou colocar o básico, uma conta corrente de banco, ele olha o cheque especial dele e ele não entende que aquele dinheiro não é dele. E como é que a gente explica isso? Para a gente, é usual. Mas a gente tem que entender que para muita gente não é. E uma coisa que a gente fala muito durante a jornada de produto e durante o go to market que a gente fala de lançamento do produto, é pensar, cara, eu não sou dono da verdade. Para a gente que está inserido no negócio, é muito simples. Falar, é isso, põe isso aí na legenda. E não é. A gente tem que tirar essa presunção quando a gente fala de produto, quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de linguagem e comunicação, tirar essa presunção, espera aí, qual é a dor mesmo? Porque é aí que surge a inovação, é aí que surge a empatia, tanto minha com ele, mas especialmente do cliente com a gente. E aí a gente vira uma marca, de fato, que ele confia. E, se ele confia, ele vai embora. Ele vai com a gente, ele topa fazer teste, ele topa fazer piloto, ele vira um embaixador até do nosso produto e da nossa marca. E isso é transparente, eu acho, Selma. E, Selminha, só para completar a Adri aqui, eu acho que a gente é uma empresa que faz muito bem, entrega muito valor para os acionistas, para a comunidade, para o cliente. A gente faz muito bem, tanto na parte de agro, quanto na parte de combustíveis, tanto na parte de power. Só que é uma empresa que muito foi construída com a parte de produtos e com a mentalidade muito de engenheiro, de processo, de eficiência. Eu acho que o grande desafio nosso é cada vez a gente estar mais aberto e mais curioso. E a curiosidade vai fazer com que a gente pergunte, que a gente queira entender. Porque a gente, muitas vezes, chega às conclusões, que são as nossas conclusões. E, na verdade, muitas vezes, nós não somos a grande maioria do consumidor. Então, perguntar, pesquisar, entender, observar é fato fundamental para que a gente entenda qual é a melhor solução para o cliente. E até uma experiência que a gente teve lá, na Unidade de Serviços Financeiros, Rafa, não sei até se vocês sabem, a gente, durante um processo de entrevistas, com foca, com alguns clientes e fornecedores nossos, a gente trouxe e pediu ajuda dos transformadores. O ouvir, através daquela nova visão, daquele novo jeito, que eles nunca tinham conhecido o nosso produto, foi transformador para a gente enquanto produto. Por isso que eu falo, tirar essa presunção de que a gente conhece ou que o nosso ouvido, o que a gente ouve, é o correto. Escutar outras pessoas, outras visões e histórias de vida faz com que realmente a gente chegue aonde o consumidor quer. Nossa, eu fico super feliz. Vocês sabem que eu adoro cliente. Então, eu fico feliz em ouvir, porque eu acho que a gente está numa jornada muito bacana de cada vez mais, olhando até raízem, de ser uma empresa customer-centric, porque vocês mesmos comentaram, ouvir o cliente e, na verdade, pensar em soluções e entendendo quais são as dores. E não através do nosso olhar, mas através sempre do olhar do cliente. Então, eu fico muito feliz aqui escutando vocês e falando um pouco. Mas aí, linkando mais uma vez, até com essa parte de transparência, como é que vocês, e aí eu vou deixar a pergunta, como é que vocês entendem que a tecnologia, como é que arraizem e através dos produtos, dos serviços que vocês estão, na verdade, pensando em prover para os clientes? E aí, podem ser consumidores, pessoa física, ou até mesmo, a gente pode falar do B2B, que é o CNPJ, que aí é pessoa jurídica. Como é que vocês entendem que arraizem e vocês podem estimular o uso dessa tecnologia? Porque você mesmo até comentou, não é, Rafa? Existe um custo também para você... A gente não consegue hoje e a gente sabe que tem que ter um produto atrativo e com preço atrativo no mercado. E aí, muitas vezes, um atendimento humanizado, 100% humano, isso hoje, de fato, não condiz nem com aquilo que o cliente espera, nem talvez com o custo que você vai ter que aplicar o teu produto. Então, como é que você enxerga que, de repente, alguns segmentos ainda, a gente sabe que não é... A gente tem uma geração, a geração Z, ali mais conectada. Como é que, de fato, vocês enxergam que arraizem e vocês conseguem conectar outras áreas, outros grupos de consumidores, conectá-los mais a tecnologia, de fato, para que essa transformação, vamos dizer assim, ela consiga ocorrer de uma forma bem abrangente? Obrigada, Rafa. Bom, aqui, dentro da Unidade de Serviços Financeiros, a gente já está nessa jornada de conectar todos os nossos negócios, olhando não só clientes e fornecedores, são os nossos serviços financeiros. E esse olhar de escutar é bem importante. A gente, por exemplo, está entendendo que ali no fornecedor de cana a gente precisa ter algo que não seja um desk ou que não seja um website responsivo. Precisa ser um app. E a gente aprende isso ouvindo. Precisa ter tudo? Não. Precisa ter o essencial. E eu não estou falando que o essencial vai ficar no MVP. É muito pelo contrário. Eu estou querendo dizer que a gente precisa dar para o cliente aquilo que ele precisa para aquele momento. E isso traz transparência. Porque quando a gente começa a falar que vai lançar um produto, ele vai ser de fio a pavio, ele vai ter três lacinhos, ele vai ter dez caixinhas. Para quê? Por que eu não posso fazer o menos, mas de uma forma muito mais clara? E eu acho que é isso. Para os fornecedores e para os clientes, eu colocaria como exemplo a área de Inside Sales. Eu acho fantástico a gente ter uma área onde eu tenho pessoas atendendo pessoas de uma forma remota. mas é como o Rafa falou também. Tem gente que precisa, demanda de entender algum produto que seja um pouco mais estruturado, com um pouco mais de detalhes. Esse cara vai ter esse atendimento. E eu acho que aqui a gente já começou essa jornada dentro da raiz. Que legal. E aí, Rafa, dentro do mundo de energia, como é que você vê, de repente, desde a geração Z, até imaginando que uma pessoa que talvez tenha mais dificuldade, como é que você pretende puxar essa pessoa de fato para usar mais a tecnologia dentro daquele modelo que você, na verdade, está construindo? A tecnologia, ela vem para democratizar e para dar mais acesso à informação para o cliente. E uma informação que muitas vezes o cliente pode ter a qualquer momento. Ou no momento dele. a gente brinca que muitas vezes a gente vê como o WhatsApp surge hoje com um baita elemento de contato com o cliente, porque o cliente não quer esperar uma ligação, ver um 0300, um número restrito para fazer uma comunicação. Muitas vezes, se ele receber uma mensagem de algum determinado tema, ele vai responder no tempo dele. Não é o tempo de quem vende, é o tempo de quem compra, de quem adquire. E eu acho que o nosso papel de usar a tecnologia primeiro para comunicar, segundo para educar, terceiro para segmentar, entender qual é o perfil e a persona do consumidor aderente àquele produto, àquele serviço, àquele canal de comunicação. E depois, obviamente, ter soluções que atendam a essa necessidade. Na Raiz Empower, a gente criou um portfólio One Stop Shop de produtos, onde você tem desde o rooftop, o telhado solar, para aquele cliente que queira investir no seu telhado para ter sua energia própria, a geração distribuída, onde ele pode aderir a um consórcio sem nenhum tipo de investimento, ter uma energia renovável, ou, se ele for elegível, migrar para o mercado livre. Quem vai escolher qual das três opções é o cliente. Da mesma forma, se ele quiser descarbonizar a sua frota, ele pode escolher por uma frota elétrica, eletrificar a sua frota através do Shell Recharge, ou usar o etanol através do Shell Box para descarbonizar a sua frota. Essa multiplicidade de produtos, entendendo qual é a dor, qual o segmento e a educação do cliente, que vai fazer com que a gente atenda ele de uma melhor forma e insira para ele o melhor produto para o seu consumo. Perfeito. Vou colocar aqui, já tem perguntas e vamos lá, assim, pessoal, não deixem de enviar suas perguntas para os nossos convidados, daqui a pouco começo e, assim, como um último ponto aqui, só para encerrar até para a gente começar a colocar aqui as perguntas, como é que vocês enxergam dentro desse processo híbrido que a gente tem físico e digital e olhando o mercado, tendência, o que vocês acham, como é que vocês enxergam a Raizen e os demais players do mercado? Como é que a gente está como Raizen comparando com os demais players? Eu posso falar de energia, né? Energia, não sei se alguém já teve o prazer ou o desprazer de entrar em contato com a sua concessionária de energia, é uma experiência super frustrante. Eu adoro contar um caso, mudei de apartamento, aí tinha que conectar a minha conta de energia, liguei para a concessionária de São Paulo, fiquei meia hora esperando na URA, depois falei com a atendente, depois de 15 minutos registrando todos os meus dados, ele falou, hoje é dia 30 do mês, se eu habilitar você hoje, vai ter a virada do mês e eu vou perder todas as suas informações. Então faz o seguinte, me liga na segunda-feira, que segunda-feira eu faço trabalho de novo com você. Então foram duas horas de atendimento para não resolver o meu problema e, obviamente, eu saí super frustrado, né? Então acho que em energia você vê hoje grandes empresas estatais no segmento de energia ou grandes empresas de infraestrutura. Com a desregulamentação do mercado, a abertura do mercado, onde o consumidor vai poder escolher o seu fornecedor de energia, entender a demanda do cliente e atendê-lo bem no momento e da forma que ele precisa é fundamental para ocupar esse espaço do mercado. Então a Raizen, com toda a bagagem que ela tem de cliente, seja o cliente CNPJ ou o cliente CPF, a gente tem uma condição única de ocupar um mercado de energia acessando esse cliente, seja nos nossos pontos de venda, nos nossos postos, nossas lojas de proximidade, seja na nossa relação comercial com grandes plays e parceiros comerciais, mas acessar essa população com uma oferta de produtos diferenciados e sabendo como atender esse cliente. Eu acho que tem uma tendência que é super importante a gente pensar, de novo, cada vez o cliente quer ser menos tratado como um número. Qual é o meu protocolo? Qual é o meu número? Passa de um atendente para outro. E você vê uma tendência de se atender muito mais o cliente através de uma carterização, para que você entenda o problema e que você já tenha toda a informação desse cliente na hora que você atenda a ele. E essa visibilidade de informação, aí vem a tecnologia de novo, para dar visão para a empresa de toda a demanda e todo o histórico de conversa com aquele cliente, para permitir que a gente possa atender melhor. Então, a tecnologia vem se unir e aí é uma forma de atender diferente e uma forma de levar um serviço melhor para o consumidor. Perfeito. Todo cliente, no fundo, gosta de se sentir único e eu acho que, nesse ponto, a tecnologia, trazendo informação rápida, consegue, de fato, passar isso para o cliente e que é muito bacana. Então, eu acho que é super positivo. E, Adriana, acho que você tem um desafio gigante porque os outros players, quando a gente fala de bancos, instituições financeiras, como é que você enxerga? Eu sei que a gente ainda está começando, mas como é que você já enxerga essa parte, os serviços financeiros da Raizem comparados com os demais e olhando muito essa questão da tecnologia? Começar de trás para frente, falando de tecnologia, um dos grandes desafios, de fato, é a gente conseguir unir a tecnologia que hoje já existe na Raizem, que é bastante robusta, com a tecnologia ali que vai dar sustentação à unidade de serviços financeiros. Em termos de desenvolvimento e até olhar sobre como a gente vai fazer o desenvolvimento dos nossos produtos, e são vários para cada tipo de negócio, para cada estrutura, inclusive, de negócio que a gente está criando, a gente já cria o produto pensando em dois tipos de clientes, o interno e o externo. E o externo, eu ainda costumo dizer assim, por trás de todo CNPJ tem CPF. Nenhum CNPJ toma decisão ou vai para a cadeia, o CPF vai. Então, a gente já cria com essa visão. O Banco Central já dá para a gente uma série de guides e, vai, regras, de fato, que a gente tem que seguir como instituição de pagamento, instituição financeira, tudo que se lida com dinheiro. Então, isso já dá um grauzinho para a gente de a gente chegar ali perto das instituições financeiras já colocadas no mercado. Mas a gente precisa fazer mais. A gente, como Raizem, precisa juntar todo o grupo de pessoas que fazem relacionamento com os nossos clientes e fornecedores, dar a eles informação, conhecimento do que é um serviço financeiro, porque eles vão ser acessados pelos nossos clientes e fornecedores, além de dar para eles a informação online, real-time, de uma forma digital. A tecnologia, ela entra aí. Então, não só eu fazendo um portal onde o meu cliente se auto se sirva, mas eu também tendo um portal para dentro de casa. Como é que, daqui a pouco, o meu GT, que vai todo dia na nossa revenda, vai ter acesso a essas informações? De conhecimento. E conhecimento rápido, não só treinamento formal. olhar ali quando foi que o cliente fez, de fato, a contratação do produto, como é que está o produto, qual foi o contrato que ele assinou, porque o GT vai ser muito responsável pela disseminação do conhecimento também. Acho que a jornada é grande, estamos começando, mas acho que a gente já tem que começar de uma maneira que a gente julga que vai ser boa para a gente, que vai ser realmente possível dar atendimento ao cliente. mais um ponto também que a gente tem que sempre pensar é que não é o mesmo remédio para todas as doenças. Então, você vai ter no país continental como é o Brasil perfis muito diferentes de clientes em cada uma das regiões. Você pega, por exemplo, quando a gente vai vender a nossa geração distribuída no Nordeste, o canal de representantes, o canal de físico é muito mais eficiente. Quando a gente vem para uma área tipo a CPFL Paulista, aqui no interior de São Paulo, a gente veja o canal digital super fluindo bem. Então, como é que a gente acha também os pontos de contato e os canais de acordo com cada característica de cada região e de cada consumidor? Eu acho que é importante a gente ter essa visão que muitas vezes, de novo, não é o mesmo remédio que você vai tratar uma dor no pé, uma gripe ou um câncer. São remédios diferentes para doenças diferentes. Não, está perfeito o ponto. eu acho que cada vez isso envolve empatia, envolve entender quem é o teu cliente, não é? Porque, exatamente como você falou, acho que o Brasil é grande demais. A gente sabe quando olha capital versus interior ou quando olha norte, nordeste versus sul, tem maturidades, tem até cultura, a forma de você, de fato, ali experimentar, as experiências de cada um é diferente. Então, você precisa ter um olhar, não é? Você não tem uma bala de prata, você não tem uma única solução. Então, é muito importante. Por isso que a gente fala, né? O lado não é mais, não é um clichê falar assim, ah, uma empresa customer-centric. Isso tem, na verdade, hoje, uma relevância, porque a gente sabe que, através do cliente, entendendo a necessidade do cliente, é que você vai conseguir desenvolver o seu produto, desenvolver qual a necessidade dele, se é mais digita ou se é física. Então, é de fato importante e eu, pelo menos, acredito muito nesse modelo híbrido. Mas, com certeza, cada vez mais a gente vai ver a tecnologia e o digital avançando, porque não tem volta, né? Eu acho que, depois da pandemia, de fato, eu acho que a gente foi para um outro patamar e agora a gente vai fazer história sempre olhando muito essa questão da tecnologia. E essa é a importância também da diversidade, né, Sama? A gente fala muito de diversidade, porque diversidade, diversidade, é porque o cliente é diverso. Se o cliente é diverso, quem melhor para entender a complexidade do cliente se a gente também tem um time diverso? Perfeito. Então, por isso, a diversidade é tão importância para ter diversidade não só de gênero, de sexo, de crença, mas de formas de pensamento. Isso ajuda demais a companhia a gerar valor. Exato, e se conectar, né? Porque são diferentes cabeças, diferentes crenças e tudo mais, olhando, sim, o cliente. Mas agora eu vou colocar aqui as perguntas. Turma, por favor, enviem perguntas. Tem uma primeira aqui que é do Nicolas Merino, e ele coloca, a transformação para digital já começou e está avançando com o Shellbox, revolucionando os meios de pagamento nos postos digital. Seguindo nessa linha e atrelado a isso, nos próximos anos, vem a possibilidade de fazer postos sem atendimento de frentista, com pagamento 100% digital, semelhante aos Estados Unidos, por exemplo? Quer falar, Rafa? Você que já foi, conhece os dois lados aí? Conhece os dois lados. A resposta é sim, já existe tecnologia para isso, a tecnologia já permite que você faça esse tipo de operação, o problema é que existe uma legislação no Brasil que não permite que o abastecimento de combustíveis não seja de uma forma humanizada. Obviamente, o país tem diversos dilemas, um deles é emprego, e hoje a parte de atendimento de postos e gasolinas é um grande gerador de emprego no país. Mas existe sim formas de atender. Vou dar o exemplo do Shell Recharge, do carregamento elétrico. O carregamento elétrico é totalmente self-service. Você tem um ponto de carregamento, a gente não captura o cliente no ponto, você captura através do aplicativo, seja ele o Shell Recharge, seja ele o Tupinambá, que é uma empresa investida da Raizen, onde você identifica o ponto de recarga elétrica, você roteiriza, você reserva o ponto e, chegando no ponto, você opera o equipamento através do aplicativo. Então, seja via Shell Box ou via Shell Recharge do Tupinambá, hoje, o abastecimento 100% self-service digital, ele é possível. E a beleza do dígito é justamente isso, você capturar o cliente antes dele chegar no ponto de varejo. Essa é a grande beleza e o grande diferencial que a gente pode oferecer para o nosso cliente. E é interessante porque você comentou, você captura o cliente via a parte digital, mas você tem que sim garantir que ele também vai ter uma experiência boa ali no físico. Então, realmente, as coisas estão super conectadas. É transformador, né? Vamos lá. Uma outra pergunta agora é do Yuri Nomoto. Como a Raizen se adapta a esse novo cliente que exige mais velocidade no atendimento e mais qualidade no atendimento? Como é feito o entendimento das necessidades desse consumidor? Quer seguir com essa, Adriana? Desafio aí. Eu acho que é justamente o que a gente estava comentando há pouco. Como é que a gente coloca as nossas informações de uma maneira confiável e fidedigna nos canais que têm contato com os nossos clientes e fornecedores? Então, como é que daqui a pouco eu entrego a informação de como que está a nota fiscal dele para ele receber, como é que está o pagamento dele para ele efetuar dentro dos canais que hoje... Estou falando de N1, N2, realmente, e que seja rápido. A gente, como o Rafa falou, a gente não pode colocar lá no oitavo nível da URA para ele ser atendido se ele não tem essa facilidade. Então, em primeiro lugar, a gente tem que colocar a informação dentro dos nossos N1s, confiáveis. Segundo lugar, a gente tem que saber colocar a URA de uma maneira que ele possa também se autosservir. Se daqui a pouco eu quero só consultar a previsão do meu pagamento, digite um. Gente, é o que ele mais pergunta, é o que mais entra dentro dos nossos canais, a gente deveria, então, priorizar. Então, assim, ver, né, Selminha, como a gente faz aqui, ver quais são os tipos de solicitações que o nosso cliente, o fornecedor, faz com frequência e não ver uma vez a cada dez anos faz diferença. E, Selminha, só para completar, eu acho que é uma mudança de mindset. A primeira coisa é pesquisa. Tem que pesquisar. A gente tem que pesquisar, a gente tem que ser curioso. A segunda coisa é fazer o processo por nossas pernas. Será que a gente já fez o processo de onboarding de um novo colaborador da Raizen para entender se é fluido ou não se é fluido? Se funciona, se não funciona? Será que a gente já fez o papel de um cliente para fazer um pedido de combustíveis, um pedido de energia e viu se é fluido ou não é fluido? Então, participar da jornada, entender onde está o atrito nessa jornada. E a terceira coisa é copiar. Tem muita coisa boa já no mercado, muita coisa em outros segmentos que a gente pode simplesmente olhar e adaptar para o nosso segmento para ter um melhor atendimento. Então, é curiosidade, a pesquisa, é se colocar no sapato do cliente e passar pelo processo da jornada. E o terceiro, olhar para fora, olhar o que a competição faz, ter a humildade de reconhecer que a gente faz coisas às vezes piores do que a competição e adaptar essas melhorias para dentro do nosso ecossistema. E fazer isso sempre, não é, Rafa? Continuamente. PDCA. Perfeito. Tem aqui também um comentário falando muito da questão de agilidade. E, de fato, a gente entende hoje tudo é muito rápido, até porque, como vocês falaram, a gente tem aqui o celular, a gente tem informação o tempo inteiro e dentro dessa experiência do consumidor, desse novo, e o futuro deve ser ainda mais ágil, como é que vocês entendem que as soluções se adequam às expectativas dos clientes? Porque, como você comentou, ele procura, vou dar o exemplo que você comentou, Rafa, ele vai, consegue achar o local para o abastecimento dele, elétrico, para fazer, na verdade, recarga elétrica, através de um aplicativo. Chega ali no físico, vai abastecer. E, tendo algum problema, como é que, de uma forma rápida, a gente consegue, de fato, solucionar? Porque ali ele está no físico. Você acha que o digital consegue ajudar nesse ponto? É justamente do que a gente estava comentando, de acesso à informação e opção na medida que você entende a jornada. Uma das coisas que a gente está tentando desenvolver agora no aplicativo do Shell Recharge do Tupinambá, é, primeiro, você consegue mapear o ponto, saber se ele está em uso, se ele não está em uso, se ele está ocupado, se ele tem fila e até reservar a recarga com antecedência. Mas imagina que você chegue em um ponto de recarga elétrica com o seu veículo, está com 20% só de bateria e você tem que completar a viagem. Imagina que você não consiga, por alguma razão, conectar. Sabendo que isso é uma dor do cliente, como é que eu, naquele ponto, já dou uma mensagem para ele de qual é o ponto que está funcionando mais perto com a melhor oferta para ele. E você só vai saber isso se você se colocar no pé do cliente, se você entender essa jornada, se você tiver a curiosidade, o ouvido atento para escutar. E aí você propor ferramentas de jornada que, usando a tecnologia, ajudem a gente a dar mais informação e mais poder de escolha para o nosso consumidor. Perfeito. Tem mais aqui um ponto, mas antes até de seguir com as perguntas, eu até vou abrir aqui para a nossa turma que está presencial. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Por favor, ali. Bom dia. Você comentou na parte de investimento de startups na área de power. Queria saber como que se enxerga a importância delas para trazer agilidade, acelerar o processo nessa jornada de Fígito junto com os clientes. Eu acho fundamental você, de novo, olhar para o mercado, olhar o que as empresas estão fazendo e você ter a capacidade de testar pequeno e escalar grande. Muitas vezes, a gente vem com as nossas verdades absolutas e a gente já quer fazer um plano supermirabulante de conquistar o mundo. É verdade, mas antes a gente tem que testar. Vou dar o exemplo da nossa primeira planta de geração distribuída aqui na COP. A gente instalou ela e foi um excelente laboratório que permitiu hoje a gente ter um plano de mais de 70 plantas em construção, atendendo mais de 10 mil clientes através da GD. Mas ela foi o laboratório perfeito para se aprender como não se faz. É na derrota, aprendendo como não se faz, que a gente aprende como se faz. E a gente tem que ter a mesma velocidade de armar e se construir, de desarmar e remodelar o negócio. E aí entram as startups, para que o investimento em algum estágio embrionário do produto, você usa a startup para comprovar as hipóteses e comprovando as hipóteses você pode investir mais e crescer mais. Vou dar o exemplo também da Tupinambá. A gente poderia, através do nosso time de tecnologia, como desenvolveu o Shellbox, desenvolver uma plataforma de recarga elétrica para veículos elétricos. Quanto tempo a gente demorar? Quanto de distração ia trazer para o Shellbox? Se eu tenho uma plataforma pronta e talvez num custo mais barato e numa capacidade de testar essa hipótese antes, não seria mais interessante investir um pouco nessa startup e comprovar as hipóteses de aí crescer? E aí isso, Empower tem servido muito bem. Foi assim que a gente investiu no Olu, que é uma empresa de rooftop, de marketplace digital para o rooftop, onde você digita www.olu.com e você consegue, por uma foto de satélite, marcar o seu telhado e conseguir ter uma oferta de telhado solar para a sua casa, contratando tudo digitalmente. Foi assim que a gente achou a Diel, que é uma empresa de tecnologia de frio, que ajuda as empresas que têm muito ar-condicionado, diminui seu custo de ar-condicionado. E foi assim que a gente achou a Reverde, que permite a gente levar a GD para o CPF. Então, são essas startups que facilitam a gente não nos distrair do nosso core e testar as hipóteses para que a gente permita enxergar caminhos e crescer com novos caminhos para a raíza. É legal porque eu vejo que nós temos alguns modelos, então, de crescimento. A gente pode, na verdade, usar do que a gente até em outras atividades. A gente pode até fazer uma cópia, porque, às vezes, dentro de casa, a solução pode estar ali dentro de casa e alguma coisa olhando ali mobilidade, combustíveis, pode-se aplicar mobilidade elétrica e ok se você... Mas outras não. Outras você tem que olhar para fora e buscar aproveitar o know-how do mercado e para que você, às vezes, é mais difícil desenvolver dentro de casa e você já captura isso do mercado. Isso também dá um exemplo muito claro que o Shellbox. O Shellbox nasceu da participação nossa do Sem Parar e da observação da jornada do cliente de que meio de pagamento era uma dor dele. Nem o cliente sabia que meio de pagamento era uma dor dele e que com o Sem Parar a gente conseguiu observar, estando no campo, estando na rua, entendendo o perfil e descobriu que a gente poderia criar uma coisa super mais eficiente, que o custo mais eficiente que o Sem Parar, que foi o lançamento do Shellbox, que é um sucesso absoluto do ponto de vista de experiência de cliente. Perfeito. Adriana, eu vou endereçar para você essa aqui, do Rafael Russo. como a unidade de serviços financeiros se beneficia do relacionamento que a Raizen já tem com os fornecedores de cana? O Open Finance pode ajudar para esse relacionamento? Não vale. Não? Não, porque o Rafael Russo é do nosso time. Ah, está vendo? Eu não sabia. Não, mas acho que eu nunca conversei sobre isso com ele. Hoje, acho que a ideia que a gente tem de fato é usar a força de relacionamento que a gente já tem no campo. E aí eu estou falando de qualquer um dos negócios da Raizen. Então, no caso ali do próprio Foca, é o time de relacionamento que está lá com o Foca todos os dias, que tem uma super proximidade. É um negócio de relacionamento e proximidade. O nosso negócio de Foca, é de confiança que a gente tem, a gente enquanto Raizen, representado pelo nosso comercial ali, para com o nosso Foca. eles recebem a gente dentro de casa. É super bacana a gente ver esse relacionamento. E acho que eles vão sim levar o nosso produto para frente, levar, inclusive, conhecimento. Quando a gente fala como é que a gente traz o cliente aqui para dentro, trazer conhecimento, geração de conteúdos, de valor, para ele, vai fazer diferença. Como é que ele pode otimizar o recebível dele, aonde é o momento que ele vai precisar, de fato, dentro do fluxo de caixa, da vida dele, dando safra, que é mais propício para ele pegar um dinheiro, seja com a gente, seja em uma instituição financeira. E a gente está aqui para ajudar também, enquanto Raizen. Esse relacionamento precisa ser estreitado. Então, eu acho isso, a segunda parte da pergunta dele é sobre a... A questão de... A questão do Open Finance pode ajudar para esse relacionamento? Com certeza. Com certeza. O Open Finance vai dar a possibilidade da gente, enquanto instituição de pagamento e querendo ofertar crédito para essas pessoas, por exemplo, que a gente veja o histórico que ele tem dentro do mercado. Ah, eu vou... Então, o que é o Open Finance? Eu vou usar o exemplo que foi dado ontem. Eu quero comprar um carro. O banco onde eu tenho relacionamento, hoje me oferece uma taxa que não me agrada. Eu vou em um outro banco, em uma financeira, onde eu não tenho relacionamento hoje e permito que ela veja todo o histórico que eu tenho. Essa financeira vai conseguir avaliar o meu perfil para me dar uma taxa, um preço. Se eu estiver satisfeita, eu vou lá e contrato com esse outro. Ou seja, o Open Finance vai permitir que não só as informações cadastrais, mas transacionais também sejam compartilhadas para crédito. Isso faz total diferença, não é, Selmin? Total. E o que eu vejo é que cada vez mais nós estamos empoderando o consumidor. A verdade é essa. Então, por isso que cada vez mais a gente tem que olhar de uma forma diferente e entendê-lo. Vou lançar aqui uma última pergunta porque o nosso horário está chegando ao fim. E eu achei bem interessante porque toda essa parte de digital traz uma questão de dados e a gente sabe que atualmente isso tem sido um grande desafio porque tem uma questão de privacidade, como é que, como não deixamos esses dados de fato saírem do local devido. Então, eu vou trazer aqui uma pergunta do Fernando Capanema. Como a empresa aborda a comunicação com os clientes para transmitir a segurança do sistema e garantir que os dados não serão capturados ou compartilhados sem a devida autorização do usuário? Quais medidas específicas são implementadas para estabelecer essa confiança e garantir a privacidade dos dados? Acho que é um tema super relevante e que está muito atual e vem com toda essa questão do digital. Aí, fiquem à vontade para responder. Posso começar aqui? Acho que a gente tem, obviamente, toda a regulação que o Banco Central coloca. Além disso, a gente tem que zelar pela informação do cliente, não só cadastral, mas também transacional, quando a gente está aqui nesses dois negócios. Tanto serviços financeiros quanto consumo. O consumo, tanto quanto serviço financeiro, dá um check-up para a gente de quem é aquele ser. Quanto ele consome, como quando ande. a gente tem que se preocupar muito com isso, a gente tem a LGPD aí para isso, a gente tem os agentes reguladores também para isso. Como a gente dá essa transparência para o cliente? Primeiro, fazendo a comunicação corretamente. Segundo, todo cliente, frequentemente, ele vai ter que fazer a anuência dele diante dos nossos pedidos ali de opt-in. olha, você me autoriza a ver isso, você me autoriza daqui a pouco a ver se eu recebi e ver o que você tem no mercado ou não. Se ele não me der autorização, eu automaticamente tenho que fechar isso. Eu mesma não posso ver. E acho que o compromisso é recíproco. É muita responsabilidade. Quer complementar, Rafa? Bom, Silminha, eu falo que o dado hoje é um tesouro. E como um tesouro, ele tem que ser bem guardado. Então, o cliente, ele tem que ter a confiança, porque isso é proposta de valor para ele, de como as empresas usam o seu dado. Usam o seu dado em seu benefício para levar produtos e serviços que atendam à necessidade dele. E não para ele receber uma ligação querendo ofertar um produto que não é do interesse dele. Então, e é muito legal ver a preocupação do grupo e a preocupação da Raizen com o LGPD. Eu tive uma experiência agora super legal no investimento de algumas startups. E a preocupação das startups passarem por requisitos básicos de LGPD e passar por uma dual diligence super pesada do grupo com testes de invasão, com testes e mais testes para garantir a integridade do sistema permitiu que a gente ajudasse as startups também a se proteger e proteger mais os dados dos seus clientes. Então, acho que a gente está se preparando. Acho que o time do Mota, o time de TEC está com super atenção para esse ponto e eu acho que isso é uma proposta de valor que a Raizen pode levar não só para o seu consumidor, mas para as empresas que fazem parte desse ecossistema. Eu acredito muito nisso. A assinatura Raizen eu acho que vai fazer toda a diferença porque acho que linka com aquela questão da confiança, da transparência, como vocês falaram. O cliente, o consumidor, ele tem que ter confiança para de fato depositar os dados, as informações. Então, acredito muito na Raizen nesse sentido. A produção deixou mais uma perguntinha aqui, então vamos à última da Francielle. Que tipo de produtos digitais, energia, produtos financeiros podemos ver no nosso portfólio nos próximos anos? Essa é boa. De novo, acho que qual é o grande valor da Raizen? A gente oferecer um produto para o cliente que seja um produto recorrente, relevante na vida dele. Seja através de uma loja de proximidade, seja através de um posto de gasolina, seja através do fornecimento de açúcar, ou etanol, seja através do fornecimento de energia. São produtos que ele não compra uma vez só. Você abastece três vezes por mês, você paga a sua conta de luz uma vez por mês também. Então, tendo esse portfólio de produtos de uma forma recorrente, a gente tem uma oportunidade única de estar na vida do consumidor com uma proposta de descarbonização e uma proposta de eficiência de custo para oferecer seu produto. Todos esses produtos, de alguma forma, podem ser digitais. E como a gente encaixa outros produtos dentro desse ecossistema, seja através de produtos financeiros ou através de pontes para que outras empresas ofereçam seus produtos pelo canal que a gente tem para levar para o consumidor uma maior relevância. Então, vou pegar o exemplo do Shellbox. Por que o Shellbox deixa de se limitar somente a ser um produto de combustíveis e vende energia e permite que o cliente final possa consumir energia ou que ele possa consumir energia na sua frota e etanol e gasolina na sua frota a combustão? Por que não oferecer serviços financeiros no Shellbox? Por que não oferecer que toda a jornada de mobilidade do cliente esteja dentro do Shellbox? Desde o pagamento de multas a pagamento ou aluguel de veículos ou asseguro de veículos. Então, no momento que você cria esse ecossistema, você pode aumentar a sua relevância com produtos que já são corda raiz e que já são relevantes na vida do consumidor. Então, acho que a gente tem uma oportunidade única nessa jornada de novo, da gente se transformar de uma empresa de processos e uma empresa de produtos e uma empresa de clientes e uma empresa de serviços. Eu acho que esse é o grande desafio da Raiz em 2030 e a gente tem como gerar muito valor para o cliente, para o acionista e para os funcionários. Quer complementar, Adriana? Porque, no lado financeiro, acho que a gente tem tanta coisa também. A gente ainda vai ter dinheiro daqui físico, daqui a algum tempo? Acho que não. o Drex vai vir, vai entrar também dentro da Raizem, obviamente. Mas aí, acho que é uma conversa para daqui a alguns anos e a gente espera que sim. Já fica a dica, próximo ano, é que toque, a gente já pode trazer o tema. A unidade de serviços financeiros, eu quero muito e a gente vai ser um grande facilitador para a Raizem nesse ponto. mas acho que, em termos de produtos e serviços que a gente pode ver, exatamente o que o Rafa falou, como é que a gente faz da nossa jornada aqui a jornada da Raizem? Então, eu quero, por exemplo, a gente ter uma visão de ter os nossos produtos e serviços financeiros embedados em todos os canais da Raizem. Embedado significa ter um botãozinho e o contrate aqui. Pegando a pergunta, contrate aqui o quê? Daqui a pouco é para a revenda? Fala assim, revenda, qual o prazo que você tem hoje de default, de pagamento, que a Raizem te dá? Ah, três dias. Está bom, quer dez? Aperta esse botão. Ah, eu sou um consumidor final. Eu quero comprar energia ou eu quero comprar combustível pré-pago. Para isso, eu te dou um desconto. Vem cá, aperta esse botão no Shellbox. Revenda, você recebe o Shellbox? Recebo. E com quanto tempo mesmo? Trinta dias. Quer receber antes? Está precisando? Então, vem aqui e aperta esse botão. Então, é esse tipo de produto que a gente está falando que a gente tem que simplificar ao máximo, não só o entendimento, mas também o botãozinho para ele ir lá e contratar. Acho que esse é o nosso papel, facilitar. Não tirar o foco dos negócios da Raizem, mas sim ajudar. Tem uma palavra linda que é opcionalidade, você tem que dar opcionalidade para o cliente. Bem, chegamos ao final. Primeiro, quero agradecer você, primeiro ao time aqui, à turma que esteve aqui presencial com a gente. Também quero agradecer muito a você que nos acompanhou nesse bate-papo, mas eu quero deixar uma última palavra, Rafa, Adriana, para a gente finalizar. Eu só tenho a agradecer, o papo foi ótimo, obrigada, e contem comigo. Queria falar que a Raizem realmente está ajudando na transição energética em diversos setores. Eu acho que os principais embaixadores somos nós, cada um de vocês, cada um de nós. A primeira forma de ser embaixadora é ser curioso, ser provocativo, usar nossos produtos, testar nossos produtos e vestir essa camisa com muito orgulho. Então, muito bacana estar aqui falando de clientes. E vocês são clientes também, então provoquem a gente, usem os produtos, recomendem, porque a gente está construindo uma coisa juntos, a quatro mãos, e esse é o sucesso da Raizem, a força das pessoas. Perfeito, mais uma vez, muito obrigada, agradeço também a todos a oportunidade e agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Ficamos aqui com mais esse Tech Talk. Um grande abraço a todos e a todas. Obrigada. 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 Obrigada.